Se liga nesse novo headset gamer lançamento da Redragon, será que ele bate de frente com os outros headsets top de linha? E se você tá atrás de um headset gamer multiplataforma com bom custo-benefício, você tá no vídeo certo. Agora a gente vai dar uma olhadinha sobre esse carinha e ver se ele realmente é tudo isso, vamos lá. E antes da gente começar o vídeo, já coloca aqui nos comentários qual é o seu headset que você usa atualmente e qual headset você gostaria de comprar. Você comentando aqui embaixo ajuda bastante a gente a melhorar o nosso conteúdo e trazer o conteúdo certo pra vocês. Bom, depois que eu peguei o headset pela primeira vez na mão, eu senti que é um headset de entrada, mas que tem uma boa qualidade. Diferente de outros modelos aí de outras marcas, que geralmente só de você olhar pro headset já percebe que não é lá aquelas coisas. Cara, é um headset que tem uma construção de plástico bem reforçada e isso me deixa muito agradado. Porque tem muitos outros aí que geralmente é um plástico muito frágil e você consegue perceber isso, tá? Aqui já no logo do RGB foi uma das coisas que eu mais gostei pelo design dele ser bem diferente. Até então eu não tinha visto nada parecido, tá? O RGB dele assim é bem presente e as cores são bem fortes, principalmente quando você apaga a luz. E eu, na minha opinião, achei isso muito, muito bonito, né? Ele ser um pouquinho pra fora, saltadinho. Eu gostei bastante do design dele aqui. E puxando aqui agora pra regulagem, ele tem bastante regulagem aqui, ó, nos dois lados pra você colocar na sua cabeça. Mas é um pouquinho complicado de mexer nessa regulagem aqui, tá? Isso porque ela não é muito precisa e se você puxar com muita força vai pra cima. E se você não ficar regulando pontinho por pontinho devagarzinho, assim, perdendo tempo, vai ser um pouco complicado de você usar esse headset. Uma outra coisa que pode não agradar todo mundo é que as regulagens aqui das nossas hastes são de plástico. Já ouvi muita gente reclamando sobre outros headsets isso aqui quebrar facilmente, mas até hoje eu não tive problemas quanto em relação a isso, beleza? Já que na alça do nosso headset a gente tem o logo da Redragon e ela é estofadinha, o que deixa o headset com um design um pouco mais primo. E, na minha opinião, fica muito bonito esse tipo de design aqui. E aqui na parte de baixo ela é almofadada, o que deixa um conforto bem interessante pro nosso headset e não fica pesando o quanto você tá usando por muito, muito tempo. Assim acontece com as nossas earpads, que elas ficam também em volta do ouvido e a melhor coisa é que elas são bem confortáveis. E mesmo elas sendo earpads confortáveis, até mesmo pra quem usa óculos, uma coisa que me deixou um pouco com o pé atrás foi que justamente por ela ter esse tecido aqui de courino, pode ser que comece a vir descascar isso aqui, tá bom? Essas earpads, o que algumas outras marcas já estão começando a mudar isso, colocando outros tipos de tecido ao invés do courino. E, bom, aqui no headset a gente tem um microfone que é bem maleável, então você consegue colocar ali mais perto da sua boca, deixar um pouquinho mais distante. E na questão de isolamento e microfone, a qualidade do microfone, a gente vai fazer o teste em gameplay pra ver como é que ele se sai jogando. Mas antes, uma coisa muito importante, a galera sempre me pergunta aqui nos comentários, é sobre a conexão e o cabo. E galera, nesse aqui é um cabo de nylon trançado simples, que não me deixa a desejar, tá bom? Já nas conexões, esse carinha aqui conta com dois P2, um de áudio e outro de microfone e uma USB somente pra ligar o RGB, beleza? Poxa, pra usar no computador então eu vou conseguir usar tranquilo, mas e no celular, no meu console, eu vou conseguir usar esse headset? E sim galera, você consegue usar até porque ele já vem com esse adaptador aqui ó, de P2 pra P3. Então você pluga aqui o seu headset no adaptador, que já vem com ele na caixinha, beleza? E depois você pluga no seu console, no seu celular, aonde você quiser jogar. Só que tem a questão do USB, caso você queira ir jogar no seu console com o RGB ligado, você precisa plugar o USB. Se você não ligar pro RGB, só deixa o USB desplugado, que na minha opinião fica ainda muito melhor pra você jogar em consoles. E olha, eu vou te falar que esse headset aqui me surpreendeu, então se você tá curtindo desse vídeo, já deixa o seu like e não se esquece de se inscrever pra não perder nenhuma novidade aqui, porque isso é muito importante pra ajudar a gente, fechou? Bom, chegou a hora que vocês tanto estavam esperando, que é o teste do nosso microfone do headset. O som que vocês estão ouvindo já é desse carinha aqui, eu tô jogando, beleza? Eu vou até colocar aqui ó, pra gente testar o isolamento. E uma coisa que geralmente em outros headsets acontece, é que o som fica estourado, mas nisso que se você deixar uma distância razoável da sua boca, não acontece. Agora, eu vou testar a distância pra vocês terem uma ideia de quando começa a fazer esse estouro, tá? Então quando eu tô falando aqui ó, de boa, tá tranquilamente. Cara, eu coloco um pouquinho mais perto, olha só. Quando eu falo P e B principalmente, perto da boca ele estoura muito. Então eu recomendo você deixar um pouquinho mais longe assim ó, que daí não tem nenhum problema, beleza? O áudio ainda fica bem alto. Cara, eu tô com o Fortnite aqui ó, com o som todo aqui do headset no alto e também do meu sistema no alto. E o som de fora tá até que bem isolado, beleza? Eu tô aqui com o Marcelo, ele vai falar um pouquinho pra ver se eu consigo escutar ele ou não enquanto eu estou jogando, beleza? Cara, eu escuto o fundo alguma coisa falando, mas eu não consigo entender nada do que você tá falando. Eu acho que por conta da sua voz ser um pouco mais grossa, eu consigo escutar um pouco. Mas se fosse mais fina, aí é tranquilo, isolar muito, muito bem cara. E assim, quando eu tô jogando cara, o som tá bem alto. Uma coisa que eu já consegui ouvir né, e perceber desse headset, é que ele é um pouco mais abafado. Então, em jogos aqui, como eu tô usando um Fortnite por exemplo, de exemplo no caso, eu consigo ouvir tranquilamente os meus inimigos de longe. Só que os barulhos de tiro, eles acabam ficando bem mais abafados. Um outro teste que eu acho válido fazer também, é teste de ruídos externos. Como ele não tem um cancelamento de ruído no microfone, a gente consegue ver também alguns barulhos que acabam pegando. Como eu tô utilizando aqui um Switch Blue cara, ele acaba assim fazendo um pouco mais de barulho. Mas nada que fica incomodando, tá? É um som bem baixinho que acaba ficando de fundo, beleza? Enquanto eu tô jogando, por exemplo, alguém falando no fundo, não vai aparecer tanto. Acaba pegando um pouco, mas nada que vai incomodar ninguém. Uma coisa ótima desse headset, é que ele já conta com 50mm de drivers. Só que ele não tem 7.1, ou seja, ele ainda é estéreo. Mas você consegue identificar exatamente de onde seus inimigos estão vindo. Se é da direita, se é da esquerda. A única coisa que eu falei pra vocês, é que os graves acabam se saindo um pouquinho mais do que os médios e os agudos. Então, alguns sons podem ficar um pouco mais apagados, se for mais a questão, mais puxado pro médio, beleza? Mas você ainda consegue escutar e o headset, a qualidade do som, ainda assim, é muito, muito boa. Saindo da nossa gameplay aqui então, galera. Vamos dar um alt-tab aqui pra gente dar uma olhadinha no preço, mais ou menos, quanto tá a média desse headset aqui, ó. O Redragon Highlands, beleza? Vou dar um alt-tab aqui então. E já deixei, ó, preparadinho aqui o nosso headset, cara. Na Amazon, ele tá saindo por R$153, o que é um preço muito interessante e bem barato pra um headset dessa qualidade, beleza? Atualmente, eu tô utilizando esse headset da Redragon também, que é o Zeus 7.1. Ele é um headset RGB e custa, em média, uns R$354. E assim, cara, na questão de preço e custo-benefício, esse daqui é um dos carinhas que saem na vantagem. Até porque ele tem um preço bem mais barato e uma qualidade bem próxima a esse nosso headset aqui da Redragon Zeus. Sem contar que esse produto você encontra aqui no Brasil e a garantia dele é diretamente com a Redragon por um ano. E bom, como eu gostei muito desse headset, tô deixando o link dele na descrição pra vocês darem uma olhadinha nele também, beleza? Muito obrigado, até a próxima e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!